SREPA, SREPA, SULÊ Sete garrafas de canos Vão bater no ar, SULÊ Vão bater no ar, SULÊ SREPA, SREPA, 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 SULÊ PSORÊ Vão bater no ar, SULÊ SREPA, SREPA, SULÊ SREPA, SREPA, SULÊ A mazumeca acabou de chegar Ai, cão é mihônia O que é cheiro de lágrima pode ficar Ai, cão é mazumeca Hoje é papo não pensar Ai, essa é muito coagulada Em pazumeca acabou de chegar Ai, cão é só que picking oá Em pazumeca acabou de chegar Qualquer que está a fará Vai essa te la juventude Vai ir ao fim daquela época No Rio de São Francisco, do outro lado de lá No Rio de São Francisco, do outro lado de lá Ai, tem um pé de jurema onde a Maria vai passar Ai, Maria, andou, desandou Oi, Maria, andou, vai andar Oi, Maria, andou, vai andar Ai, tem um pé de jurema onde a Maria já passou Ai, Maria, andou, desandou Se tu és a jurema, eu sou do jurema Se tu és a jurema, eu sou do jurema Quando eu piso no terreiro, minha negra Eu piso é pra quebrar Quando eu piso no terreiro, minha negra Eu piso é pra quebrar Se tu és a jurema, eu sou do jurema Ai, Maria, andou, desandou Se tu és a jurema, eu sou do jurema Ai, Maria, andou, desandou Aipiza, aipiza, aipiza Aipiza, aipiza, aipiza Aipiza, aipiza Aipiza, aipiza Aipiza, 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 aipiza Tchau.